E brilha, o grande rei dos reis, adora o nome dele, igreja Ó que tremenda caça, ó que infalível amor Donou o meu lugar, a minha cruz Você deu sua vida, você deu sua vida Estou liberto em mim Jesus, eu falo pelo que fez por mim Dizem Digno a Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte venceu Pode ser mais forte Digno é o Cordeiro de Deus Digno, Digno é o rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno, Digno, Digno Ó que tremenda caça, ó que infalível amor E eu tomou no meu lugar A minha cruz A minha cruz A minha cruz levou Você deu sua vida Estamos libertos Estou liberto em mim Jesus, eu canto pelo que fez por mim Obrigado por você